O lauge é dia 2 de setembro de 2014 e começa agora o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Ribeirão Pires aplicará a segunda vacina contra a HPV. Famílias carentes recebem 120 apartamentos no Jardim Oratório, em Mauá. Festival do Chocolate 2014, vagas de emprego em Mauá e a previsão do tempo para amanhã. Ribeirão Pires aplicará a segunda dose da vacina contra a HPV. A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e Higiene, realizará, entre os dias 1 e 30 de setembro, a aplicação da segunda dose da vacina contra a HPV. A vacina será aplicada entre meninas de 11 a 13 anos de idade que já receberam primeira aplicação, em março deste ano. As doses serão disponibilizadas de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, além de escolas municipais, estaduais e particulares da estância. Lembrando que as meninas que tomaram a primeira dose na UBS terão de tomar a segunda dose na UBS e as que tomaram nas escolas tomarão a segunda dose no mesmo local derivado onde tomou a primeira vacina. Para saber de mais informações sobre os endereços de vacinação, entre em contato com a Prefeitura de Ribeirão Pires. Famílias carentes de Mauá recebem as chaves de 120 apartamentos no Jardim Oratório. Amanhã do último sábado foi de muita alegria para as 120 famílias de Mauá que receberam as chaves dos apartamentos entregues pela Prefeitura no Jardim Oratório. O empreendimento construído com recursos da União está inserido no projeto de urbanização do bairro. A cerimônia foi realizada no estacionamento do conjunto residencial e contou com a presença do Prefeito Donizete Braga e do Secretário de Habitação Luiz Alfredo Simão, entre outras autoridades municipais. Cada apartamento tem 42 metros quadrados e reúne dois dormitórios, sendo que seis deles estão localizados nos andares térreos e foram adaptados para pessoas com deficiência. Todos os contemplados receberão um imóvel totalmente quitado. O conjunto conta ainda com quadra esportiva, playground e áreas de paisagismo em todo o entorno. A Prefeitura de Mauá tem como meta, até 2016, viabilizar a construção de mais 3 mil unidades habitacionais. Deste total, mais de 2 mil já estão garantidas, sendo 696 no Jardim Oratório, contando com as 120 produzidas, 312 no Jardim Paranavaí, 840 na Vila Feital e 216 no Jardim Kennedy. Em Ribeirão Pires está prevista a construção de 636 unidades, 196 na Vila Belmiro, por meio do CDHU, dentro do projeto Casa Paulista, acordado em maio deste ano, e mais 540 unidades no Jardim Serrano, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, projeto lançado em 2012, ainda na administração do Prefeito Clóvis Volpe, e que aguarda a liberação técnica da Caixa. Em Rio Grande da Serra, o Prefeito Gabriel Maranhão anunciou em junho a construção de 496 apartamentos populares. A cidade já apresentou o projeto executivo ao Governo do Estado de São Paulo. Não há prazo para início das obras. Festival do Chocolate 2014, no último dia de festa, a Folha levou duas pessoas para conhecer a banda RPM. Veja como foi. O quanto é? O quanto é? O quanto é? Música Como foi para vocês estar conhecendo o artista de vocês? Sem palavras, não tem Não tem palavras para descrever A perna está tremendo, eu agarrei dos quatro Não consegui Muito bom, obrigado, nós agradecemos mesmo de coração por ter... E a oportunidade que a gente vai quiser de conhecer e o evento é maravilhoso Esse evento é muito bom Eu queria saber o que vocês sentiram quando vocês souberam que iam conhecer a banda de vocês E para mim ainda não caiu o ficho Não caiu o ficho Não tem Liguei para o meu filho agora e falei para ele Eu estou conhecendo a banda Ele falou, eu não acredito, eu não acredito Infelizmente ele não acreditou mesmo Mas estou conhecendo Parabéns Muito agradecido Seu privilegiado Seu privilegiado Sim Muito pouco Acho que a gente consegue isso aí Só de parabéns Mauá oferece 714 vagas de emprego O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá está com 714 vagas de emprego cadastradas desde o dia 29 de agosto Já o programa Qualifica Mauá oferece 173 vagas em cursos profissionalizantes Para se candidatar ou se matricular em curso, o trabalhador deve comparecer com os documentos em mãos As vagas de emprego disponíveis tem como local de trabalho as cidades do Grande ABC e São Paulo Há opções para todos os níveis de escolaridade e experiência Trabalhadores com qualificação técnica ou superior também encontram oportunidades O atendimento do Qualifica Mauá está localizado dentro do CPTR Na rua Manuel Pedro Júnior, número 45, próximo à Praça da Bíblia O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde Deu tempo na região Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra Tem previsão de sol entre nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite Com mínima de 17 e máxima de 26 graus em Rio Grande da Serra E mínima de 18 e máxima de 26 graus em Ribeirão Pires e Mauá E essas foram as principais notícias do dia Até a próxima E aí E aí